Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, que durante a semana eu tive uma experiência e me deu essa direção. Eu fui fazer uma visita para um amigo, irmão dessa igreja, irmão que eu batizei há dois, quase três anos atrás, ele veio para a igreja porque já enfrentava uma enfermidade terrível, um câncer terrível, ele se converteu aqui, Deus já acrescentou tempo de vida para ele, mas ele está novamente doente, e eu fui visitá-lo essa semana, ali conversando sobre a palavra de Deus, nós oramos juntos, conversamos, e ele falando do problema que ele está enfrentando, é o sétimo câncer que ele está enfrentando. Um cara extraordinário, eu disse para ele assim, olha, as pessoas que estão perto de você vão conhecer de fato quem Jesus é, porque a paz que ele transmite, a tranquilidade que ele transmite, a segurança que ele tem em Deus, numa situação de morte eminente, é extraordinária. conversando com ele, ele disse, pastor Paulo, os médicos já me disseram, não temos nada mais o que fazer por você, não vou fazer nenhum tratamento com você mais, porque só vai fazer você sofrer à toa. Estava lá ele com aquela tranquilidade, com aquela serenidade e segurança em Deus, falando isso comigo. Inclusive ele planejando uma viagem para ir para a praia. Uma pessoa que está com um decreto de morte, sabendo enfrentar o dia mal. Tendo segurança para enfrentar, talvez, o pior dia da pessoa. Isso me fez pensar, como que nós estamos preparados para o dia ruim? Seja ele, seja ele uma enfermidade, seja ele uma crise financeira, seja ele uma crise familiar, como que você está preparado para enfrentar o dia mal? Paulo diz, em Efésios capítulo 6, versículo 3, diz assim, Tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para poderes resistir o dia mal, para poder resistir o dia mal. E depois de ter vencido tudo, Paulo fala que ele tem vencido tudo, ou seja, qualquer coisa que vier contra você, você tem poder em Deus para vencer. tornar-vos inabaláveis. Uau! Fala comigo, inabalável. Pensa em uma pessoa inabalável. Uma pessoa que não é qualquer notícia, ou nenhuma notícia, consegue abalar essa pessoa. inabalável. Amado, Deus quer produzir em você uma confiança tal, Deus quer produzir em você uma fé tal, Deus quer produzir em você um relacionamento com Deus, de tal forma, de tal maneira, que nenhuma notícia desse mundo, nenhuma notícia ruim, vai abalar você. Você acredita nisso? Nós estamos vivendo num mundo aonde as coisas nos abalam demais. As pessoas hoje estão muito abaladas. Problemas emocionais, problemas financeiros, problemas matrimoniais, problemas familiares, tem abalado as pessoas. Dizem que a grande doença desse século são doenças emocionais. Eu quero compartilhar com vocês a história de um homem, um rei na verdade, chamado Josafá, um dos reis de Judá. Um rei que enfrentou também um dia assim. A Bíblia diz ali, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 12, que Josafá diz assim, ele faz uma oração, diz assim, ó nosso Deus, não executará julgamento, porque contra essa grande multidão que vem contra nós, nós não sabemos o que fazer, e em nós não há força alguma. Parece que na oração de Josafá, mostra-se um homem abalado, mas é o contrário. Porque diz, mas os nossos olhos estão postos em ti, os meus olhos estão mirados em ti. Na verdade, o que o Josafá está dizendo é o seguinte, é uma multidão, é mais forte do que eu, eu não tenho força humana para enfrentar, eu não tenho capacidade humana para resolver esse problema, mas eu tenho uma coisa, os meus olhos em Deus. os meus olhos estão postos em ti. O que aconteceu com Josafá? Amado, quando a notícia veio para Josafá, fala Josafá, vem uma grande multidão contra você, o informante trouxe, e já estão pertos de se ir, já está quase chegando aí na sua casa, nos portais de Jerusalém, já está perto. Aí Josafá tomou algumas atitudes. É interessante que Josafá sabia quem eram os seus inimigos. Capítulo 20, versículo 1, fala assim, depois disso vieram os da tribos dos Amonitas, dos Moamitas e dos Meunitas. Josafá sabia quem era de fato essa grande multidão. Depois o outro versículo diz também dos de Monte Seir. Há quatro nações que vieram contra Josafá. Quatro nações que se uniram para lutar contra ele, para tentar derrotá-lo. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui, que Josafá sabia muito bem quem ele estava enfrentando. Ele conhecia os seus inimigos. Tem gente que não, sabe o que a pessoa fala? Ai, não conta problema, não quero servir de problema. Ai, não, nossa, quando eu falo em torno do nome de Satanás, eu falo, desconjuro, desconjuro. Amado, você tem que conhecer o inimigo. Você tem que conhecer o inimigo. Josafá sabia quem eram seus inimigos. Sabia que os Moabitas e os Amonitas eram descendentes de Ló. Sabia que os de Monte Seir eram descendentes de Isaú. Ele sabia quem eram seus inimigos. Sabia que, qual a informação positiva que Josafá tinha a respeito dos seus inimigos. Os meus inimigos, lá no passado, rejeitaram a Deus. Os meus inimigos, lá no passado, desviaram-se do caminho de Deus por outros caminhos. Eu escolhi o caminho de Deus. Eu tenho a bênção de Deus. Eles não têm a bênção de Deus. Eu tenho a proteção de Deus. Eles não têm a proteção de Deus. Amado, deixa eu mostrar uma coisa para você muito importante. Você precisa conhecer a sua posição espiritual. Tem muita gente que fica atemorizado quando enfrenta uma situação difícil porque ainda não tem consciência real da sua posição espiritual. A Bíblia diz que outrora éramos trevas. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. O reino de Jesus. Tirou do império de opressão para o reino de glória. O que que fez? Você lembra da Star Wars? Guerra nas estrelas. que tinha aquele transporte que o cara entra naquela ele aparece em outro lugar? Teletransporte. O primeiro a fazer teletransporte foi Deus na sua vida. Teletransportou das trevas para a luz. Mudou a sua posição espiritual, o seu estado espiritual. antes você não era de Deus, agora você é de Deus. Antes você não tinha a proteção total de Deus, agora você tem a proteção de Deus. Hoje o teu escudo e a tua fortaleza é o Senhor. Isso por causa de uma decisão simples e até aparentemente muito singela. quando alguém perguntou para você, você quer receber Jesus como seu único Senhor e Salvador? Você levantou a mão, talvez até sem compreender profundamente o que você estava fazendo, mas naquele momento, amado, mesmo sem você compreender profundamente, o seu estado espiritual mudou. Deus tirou, arrancou você das mãos do diabo e levou você para o reino de Jesus. Você está entendendo? Você passou a ser filho de Deus por meio de Jesus Cristo. O Josafá sabia? É, o inimigo é forte, são quatro nações, são mais fortes do que eu, são mais numerosos do que eu, têm mais capacidade bélica do que eu, mas eles não têm o que eu tenho, o que eu tenho, eles não têm, eu tenho Jesus, eles não têm Jesus. Amado, o problema que vier contra você, você tem que enfrentar e dizer, ó, eu tenho Jesus, eu tenho a proteção de Deus. Informação. Sabia quem ele estava enfrentando. Outra coisa importante para se destacar nesse texto, é que Josafá sabia que precisava resolver algumas coisas. Sabe, amado, a gente precisa entender como que o problema vai me achar. no dia que o problema vier, e eu não sei de que forma ele vem, ou como ele vem, mas como que ele vai te achar? Duas coisas que eu quero falar para vocês, às vezes, o problema vem porque você fez algo que permitiu para o problema vir. ou às vezes, o problema já ia vir, e Deus antecipou você e preparou você para enfrentar o problema. No caso de Josafá, foi os dois. No versículo 1, do capítulo 20, diz, depois disso, depois disso o quê? Alguma coisa aconteceu anteriormente, depois disso, os filhos de Moab, os filhos de Amon e alguns dos meunitas vieram à peleja contra Jó. Depois disso o quê? No capítulo 19, você vai entender. Lá no capítulo 19, começa a contar a história que Josafá se uniu com um cara que não deveria se unir com Acabe. Saiu, uniu-se ao exército para lutar contra o outro exército e uniu-se com Acabe. Foi uma derrota, foi um fracasso. E quando ele estava voltando da batalha, ele encontra com o profeta Jeú. E o profeta Jeú disse assim, você não devia ter se unido com um homem que Deus não aprova. Uau! Se unir com coisas que Deus não aprova pode resultar dias difíceis na nossa vida. mas o profeta disse assim, mas há algo ao seu favor. Ou seja, ele tinha crédito com Deus. É bom ter crédito com Deus, viu gente? Se tem um lugar que você precisa ter crédito é com Deus. Diz o pessoal, mas tem algo ao seu favor. Você tirou os postes ídolos que havia antes de você reinar e você derrubou todos. Isso agradou o coração de Deus porque Deus viu o que está no seu coração. Mas Josafá não ficou só nisso não, ele ficou mais esperto ainda. Por quê? Então, porque o profeta Jeú disse, por causa do que você fez, algumas coisas acontecerão, mas você tem crédito. Amados, eu não quero enganar você, algumas consequências vêm. E é bom que essas consequências encontrem você preparado para ela, com a sua casa em ordem. Quando você diz assim, caramba, eu pisei na bola lá atrás e tem muita gente que pisou feio. em relacionamentos, em negócios, em práticas, mas saiba de uma coisa, eu vou levantar meu crédito, eu vou fazer coisas para alcançar o favor de Deus. Eu vou fazer coisas para melhorar meu relacionamento daquele único que pode me ajudar, Deus. Sabe o que ele fez? Chamou os levitas, mandou os levitas a exercer as suas funções de levitas na casa do Senhor, chamou os sacerdotes, restaurou os sacerdotes de Israel, e ele começou a fazer coisas para Deus. Aí fala, depois disso, ou seja, depois que o cara pisou na bola, mas se arrependeu e reconheceu, porque uma coisa muito difícil em qualquer ser humano é reconhecer que errou e precisa consertar. Verdade ou não é, gente? Hã? Hoje ninguém bateu palma ainda, né? Está doendo, mas está bom, né? Antigamente, antigamente tinha umas pessoas que falavam assim, está doendo, mas está bom. Crédito com Deus, gente. vai preparar você para qualquer situação na sua vida e tornar você uma pessoa inabalável. Inabalável. Sei, eu sei o que eu fiz, mas eu tomei uma decisão. Eu consertei, eu busquei a Deus, eu busquei relacionamento com Deus, eu mudei minha vida e eu não vou mais me associar em coisas ou com coisas que me afastem de Deus. Eu vou ter crédito lá no alto. O meu cartão precisa ter crédito é lá no alto. Aí quando Josafá ora, né? Ó nosso Deus, não executará julgamento contra esses que vêm contra nós, essa multidão que vem contra nós, porque nós não temos força para lutar contra eles, e nem sabemos o que fazer, mas agora, Deus, os nossos olhos estão colocados, mirados, postos em Ti. Uau! Aí a primeira coisa que Josafá faz, algumas coisas ele precisa fazer quando o dia mau chegar, buscar a direção de Deus. No capítulo 20, versículo 16 e 17, mostra Josafá buscando a direção de Deus, amanhã descereis, Deus dando direção, amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Diz, encontraloês, afim, no fim do vale de fronte ao deserto de Jeruel, 17, e neste encontro, não tereis que perejar, toma posição, ficai parados, e veis o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Você percebe que a direção de Deus foi bem, bem clara e específica, sai, vai encontrar com ele, sai para o tal lugar, você vai fazer isso, tomar essa posição, fala, amado, deixa eu falar uma coisa para você, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, a palavra de Deus vai esclarecer você e direcionar você em tudo aquilo que você precisa fazer, não fique com medo, não fique assustado, Deus vai dar o plano para você, é só você mergulhar na Bíblia, Deus vai dar a direção para você, é só você buscar na Sagrada Escritura, leia a Bíblia exaustivamente, busca a direção de Deus, eu estava conversando esse dia com uma pessoa, a pessoa fala, pastor, eu leio a Bíblia, mas você lê a Bíblia como livro, lê a Bíblia como a palavra de Deus, porque quando você lê a Bíblia como a palavra de Deus, é Deus falando com você, é Deus direcionando você e você vai receber a direção de Deus, amado, a palavra de Deus não falha, Ele vai direcionar você, Ele vai direcionar você, e quando Josafá recebeu a direção de Deus, o que ele foi fazer? Foi orar, começou, acho que no versículo 18 que fala sobre, quando Josafá fala da oração, põe aí irmão, então Josafá se prostrou, aleluia, com o rosto em terra, e todos os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor, e o adoraram, amado, uma coisa que é linda, por quê? Porque a sabedoria de Deus enlouquece a sabedoria do mundo, a sabedoria do mundo é dizer o seguinte, olha, para fazer, para você ter uma luta, para você ir para uma batalha, onde você vai gastar muita energia, onde você vai se cansar demais, então durma bem a noite, durma bem a noite, se alimente bastante, para você se preparar para a batalha, mas amado, Josafá fez o contrário, ele chamou o seu exército, vamos buscar a Deus, buscou a Deus em oração, a noite inteira, amado, quando você gasta uma noite inteira em oração, você vai parar de perder muitas noites em preocupação, uma noite de oração vai te aliviar, uma noite de oração, amado, vai te poupar de muitas noites de preocupação, ele buscou a Deus em oração, e pela manhã, levantou bem cedo, era um Josafá inabalável, inabalável, ele levanta para o povo e começa a dizer para o povo, pela manhã bem cedo, se levantaram e saíram do deserto, depois saíram eles, põe-se Josafá em pé e disse, ouve o Judá e vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor, vosso Deus, e estarei seguro, credes em seus profetas e prosperareis, a oração te fortalece, a oração te fortalece de maneira sobrenatural, há uma força que opera em nós, amado, que é uma força sobrenatural, a Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder, Paulo diz em Efésios 3.20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós, há um poder operante em você, querido, extraordinário, quando o dia mal chegar, quando o problema vier sobre você, vai encontrar você inabalável, porque há dentro de você um poder operante, um poder chamado poder do Espírito Santo, poder da Palavra de Deus, que capacita você para qualquer enfrentamento, nós temos que levantar uma geração hoje, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que não vão ser abalados por essa gama de informações pessimista, que não vão ser abalados com esses problemas emocionais, que não vão ser abalados com nada, pessoas cheias da Palavra de Deus, Uau! Uau! O problema precisa encontrar, você é preparado para ele, você é fortalecido nele, amado, interessante que, quando eles chegaram no vale da batalha, eles estavam lá só olhando, porque o Senhor pelejou por eles, quando eles olharam para o campo, onde havia o acampamento do exército do inimigo, quatro exércitos, nações, milhares de homens mortos, eles foram soltar de Israel, não foram para lutar, não precisar levantar uma espada, quando eles iam daquele arraial, eles estão pegando os despojos, ouro, prata, bronze, três dias pegando despojo, a Bíblia fala que tinha tantos despojos, que eles não conseguiam pegar, deixa eu falar uma coisa muito importante para você, e pega essa, aquilo que foi usado para trazer aflição sobre a sua vida, vai, Deus vai usar para trazer bênção, Deus vai usar para trazer bênção, porque aquele vale, que era um vale de aflição, Josafá disse, esse vale agora vai chamar vale de Iberaca, vale da bênção, porque Deus transforma a maldição em bênção, Deus transforma a maldição em bênção, Deus tira a sua aflição, e usa a aflição que era para te destruir, para te fortalecer, aquilo que era para acabar com você, Deus vai usar para levantar você, aquilo que é para destruir você, Deus vai usar para promover você, você é maior do que aquilo, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo, Jesus Cristo, uau!